Nós vemos nessa figura à esquerda a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas e o círculo menor, a região metropolitana de Jundiaí. Podemos dizer que as três regiões metropolitanas estão praticamente conurbadas. A direita é uma imagem da estação ferroviária de Campinas, também uma bela arquitetura. E Campinas, assim como Santos, também tem projetos para recuperar essa estação. Hoje ela é utilizada por órgãos da Prefeitura Municipal, mas há um projeto mais amplo de integrar um grande centro cultural, não só a estação, como as oficinas da Paulista e da Mogiana. E são duas ferrovias que saem de Campinas em direção ao interior do estado, formando duas artérias importantes que vão, já no século XIX e depois na virada, no começo do século XX, vão se transformar nas principais corredores, que vão trazer o café primeiro para Campinas, de Campinas para Jundiaí, de Jundiaí, pela São Paulo Railway até o Porto de Santos, chegando no Valongo, obviamente, fazendo o trajeto do Planalto para Baixado. Umas imagens da estação ferroviária de Campinas, que assim como se pretende fazer em Santos com o Parque do Valongo, em Campinas também essa intenção de valorizar esse imenso patrimônio ferroviário. E aí nós vamos encontrar a extensão dos trilhos da São Paulo Railway, feita não pelos ingleses, mas um capital já dos cafeicultores, da região de Campinas. Então há uma extensão dos trilhos até a região de Campinas. Então a gente vê aí o roteiro, né? Saindo desde a volta do Café de Santos, marcada ali na Baixada, passando pelo Cubatão, chegando a Paranapiacaba, daí a São Paulo. De São Paulo a Jundiaí, então temos o trajeto da São Paulo Railway. De Jundiaí a Campinas, então em Jundiaí os trilhos da São Paulo Railway chegam a Jundiaí em 1867, e chegam a Campinas em 1872, não mais pela mão dos ingleses, mas como eu disse antes, foram os cafeicultores da região de Campinas que investiram nessa extensão da Estrada de Ferro. E de Campinas parte para a oeste do estado e para a região do sul de Minas, duas importantes artérias, troncos roviários, é a Companhia Paulista da Estrada de Ferro e a Mogiana. À esquerda, um croqui aí mostrando o trajeto da Companhia Paulista da Estrada de Ferro, e à direita, em azul, a Companhia Mogiana da Estrada de Ferro. Então todo o café produzido nessa região do oeste paulista, ele converge para a região de Campinas, de Campinas para Jundiaí e de Jundiaí para Santos, passando por São Paulo, chegando a Baixada Santista, e de Santos o café é embarcado para exportação. Quando vocês forem caminhar pelo centro de Santos, caminhar pelo Parque do Baon, é bom ter em mente que a abrangência de todo esse conjunto não se restringia a Santos. Ia muito além, subia a terra, passava por São Paulo, chegava a Jundiaí, Campinas, e dali é todo o oeste paulista, Ribeirão Preto e todo o oeste paulista. Aqui umas imagens da Companhia Mogiana, Estrada de Ferro, em Ribeirão Preto, no final do século XIX, em 1883. As oficinas da Companhia Mogiana, em Campinas, prédio maravilhoso. É aí que eu falo, fica perto da estação, para que esse conjunto arquitetônico fosse um projeto, possa integrar todos esses edifícios, um conjunto realmente maravilhoso. Campinas, na minha opinião, ainda não acordou para isso, mas deveria. Toda essa integração no território, ela se dá com a construção, a inauguração em 1867, depois da utilização, até o final do século XIX, começo do século XX, da São Paulo Highway, que todo bom engenheiro e arquiteto olha para essa obra com muito respeito, porque se fosse construído nos dias de hoje, já seria uma grande obra, que tirar a sua construção no século XIX. Uma baita obra de engenharia, que marcou aí o nosso território. Um grande abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho